Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação e hoje eu queria fazer um alerta às pessoas. Isso aconteceu comigo, que eu vou relatar aqui agora, e com muitas pessoas estão acontecendo. Até então eu não sabia, mas chegou muitos comentários do nosso canal. Marcos Bahia, me ajuda aqui que meu aparelho, eu acabei atualizando e aconteceu isso. Meu aparelho agora não consigo mais voltar, já fiz de tudo. E aí eu fui fazer uma experiência aqui para ver se realmente de fato existiria essa possibilidade de travar o aparelho dessa forma, de você não conseguir reverter, nem fazer o RS-232, nem gravando a memória e pronto, não resolve o problema. Falei, então vamos fazer uma tentativa aqui para ver se isso realmente de fato está acontecendo. E não é que aconteceu comigo também, estou com essa situação aqui, mas eu fui fazer aqui o teste de cobaia, né, para a gente ver se tinha uma solução. E dentro do meu conhecimento não consegui chegar a uma solução, já até acionei o pessoal da marca para poder entrar em contato com a fábrica e ver se tem uma solução para essa situação que eu vou reportar agora para vocês. Mas antes você que está me vendo aí, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no botãozinho inscrever, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Lembra que o nosso canal tem oferecimento da loja parceira, Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. Se você está afim de comprar o seu aparelho, mas não sabe aonde, entra em contato com o WhatsApp, está aí na tela, 71999785128. São mais de 30 modelos no estoque com entrega garantida para todo o Brasil. Eu falei, Bahia Eletro. Bom, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, eu queria, quero, claro, queria não, quero mostrar esse vídeo para vocês até uma questão de alerta, te alertar, né? Veja bem, existe hoje três opções no mercado dos alternativos aí para reviver os modelos da Tocon, que a gente sabe que a Tocon morreu, né? A marca faliu, sumiu, ninguém, né? Dá mais as caras, então surgiu aí soluções para esses aparelhos. Primeiro, chegou a PrimeVision, né? Depois, veio o pendrive UPE. Por último, chegou aí agora Artemis, também revivendo modelos da Tocon, aparelhos da Tocon e outros aparelhos de outras marcas também. E aí, o que que acontece? Diante de muitos comentários de usuários, ah, eu comprei o código da PrimeVision, fui colocar no meu aparelho, mas ele não dá mais a opção de colocar o código, como é que eu faço isso aqui e tal, tal. Aí a gente vai, é, estranho, porque normalmente quando você atualiza, ele perde o código, né? Da PrimeVision lá, o campo para você inserir, que é, no caso, o Mac. E aí eu fiz essa atualização do meu aparelho. Quando eu percebi, foi porque você atualizar o seu aparelho na Artemis, ele marra você e você é obrigado a ficar com a marca com a Artemis. Você não tem opção, você não pode, você não dá, eles não dão a opção para você escolher o pendrive UPE ou a PrimeVision. Então, pessoal, tome bastante cuidado. Isso aconteceu comigo, eu fui fazer essa tentativa, essa experiência também, para ver se era alguma coisa que a gente pudesse ajudar vocês, só que eu não achei solução. Já levei esse caso para o pessoal responsável do suporte, para eles encaminhar para as fábricas lá, para ver se consegue retirar, porque não é a memória, não é gravando a memória pronta, você vai resolver esse problema e não é refazendo o RS-232 que você vai apagar também. Não apaga. Esse problema, ele vai para o processador do aparelho, vai alojar o processador e aí lá não tem como tirar, tá? Só a fábrica mesmo que é capaz de fazer uma atualização, tipo uma vacina para reverter essa situação, levei ao conhecimento deles. Então, atualizei o meu aparelho com a Artemis só para fazer esse teste, essa tentativa, já que tinha muitos relatos de pessoas e realmente, de fato, aconteceu. Acabou que eu agora sou obrigado a colocar um código da Artemis no meu Fenix S2, que está aqui, por sinal, na atualização da PrimeVision, mostrar para vocês o que que acontece. Ó, eu vou entrar aqui em ferramentas, vou em formação e olha lá, já tem atribuído ali um Mac que não é o Mac da PrimeVision, é um Mac que é gerado pela Artemis, atualização da Artemis quando você faz. Então, se você comprou o código da PrimeVision, mas atualizou o seu aparelho antes na Artemis, então, infelizmente, aí agora você perdeu o seu código, que até então não tem uma solução ainda para reverter essa situação. Então, tome bastante cuidado, se você quiser atualizar o seu aparelho na PrimeVision, lembra-se, leia antes na descrição dos blogs se é da Prime ou se é da Artemis. Tome bastante cuidado, porque uma vez atualizado a atualização da Artemis, vocês não conseguem mais reverter, tá? Então, tome bastante cuidado. Se você atualizar na PrimeVision, você consegue utilizar outros serviços, mas aí você escolhe. Já se você usar a Artemis, você tem que ficar marrado a Artemis, não tem como você optar para o outro serviço. Ah, eu quero a Prime, não tem como. Então, cuidado na hora de atualizar o aparelho de vocês, é só um alerta que eu quero fazer. Você escolhe o serviço que você achar melhor para você, mas eu só quero alertar você na hora de atualizar, olha se realmente de fato é esse serviço que você quer para o seu sistema, para o seu aparelho, tá bom? Forte abraço e, acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. Até qualquer hora.